Olá pessoal, nós estamos aqui agora, pessoal, a coluna, né, que é a parte, tá, essa parte que fica entre a folha, né, e o galho das folhas, que significa o talo delas, né, é muito bonito, como é que elas, olha como que são, né, daí, daí pra ver que coisa maravilhosa está essa folha, né, que é onde é o talo que sustenta a folha, cientificamente não sei o nome delas, mas a gente, pra esquivar, nós possamos dar o nome dessa fibrosa camada que sustenta a folha, tá ok, é semelhante ao talo, que ela vai, ela vai se afinando conforme o tamanho das folhas, tá ok, tá aí, né, as folhas da tamareira, de jardim, tá aí, pessoal, mais um vídeo pra você, um abraço, fica com Deus, e até o próximo vídeo, continua dando um like e se inscrevendo no nosso canal, aí está o final, que ela termina nessa situação aqui, aí pessoal, um abraço, fica com Deus.